O dia 28 de 4 de 2010, eu fui convidado para uma reunião de uma cidade na cidade de Joutinho. Mato Grosso do Sul. E eu convidei um colega meu para ir junto comigo. E quando nós chegamos lá, ele foi mais por causa de uma garota que ele tinha conhecido. E quando chegamos lá, a gente foi até a casa de uns amigos. E chegando lá, conheci a Jéssica. O Paulo estava interessado. E quando nós fomos, o pessoal se reunir. E foi como a Jéssica toca violão. E tinha bastante lugar. E eu estava sentado e eu cedi meu lugar para ela. E quando eu cedi até, eu achei engraçado. Porque quando eu cedi meu lugar para ela, ela nem agradeceu. Não disse muito obrigado. Fiquei meio assim com ela. Mas tudo bem. Peguei, fui caindo meu canto. E passou o tempo. A gente ia retornar para a nossa cidade. A mãe dela convidou nós para retornar junto com eles. E quando a gente estava voltando, eles tinham os conhecidos, os amigos na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. E chegando lá, a gente foi jantar. O seu colega dela, o meu colega, foi para o carro deitar. E eu e ela ficamos conversando. Trocamos MSN, telefone. Até ela falou para mim adicionar ela no Orkut. E eu lembrei que já tinha ela no Orkut. Além, sabia que existia. Fazia tempo. Mas tudo bem, né, amor? Eu mandei uma mensagem para ela. Na viagem, eu fiquei... Depois que a gente estava indo embora, eu fiquei pensando muito nele. Vinha a viagem toda. E era madrugada. E eu fiquei preocupada, com medo que ele estava em outro carro, né. Fiquei preocupada, com medo que ele poderia dormir no volante, alguma coisa assim. E eu não conseguia dormir. Vinha a viagem toda no meu carro pensando nele. Aí quando a gente parou para se despedir, eu lembro que ele estava tão cansado que eu acabei dormindo. E nem deu para mim despedir dele. Aí foi para a capitão, para a cidade. Aí quando eu cheguei lá, eu mandei uma mensagem para ela. Aí ela me deu um toque. Quando eu deu um toque, eu liguei para ela. Aí liguei, a gente começou a conversar. E alguns amigos dela, ciumentos, da cidade, lá de Maringá, eles estavam em Maringá, pegou e desligou o telefone. Eu fiquei meio de cara, falei, por que fazer isso? Pensei, ah, é, não dá nada. E a gente peguei, né, não liguei mais para ela. Aí ela me deu outro toque na mesma semana. Na quarta-feira. É, quando você nasceu do mês, tem que te deu toque. Aí na quarta-feira eu liguei para ela e a gente começou a conversar. Aí até quando a gente começou a conversar, ela fez um convite para mim. Nós estávamos no mês de abril, ela fez um convite para mim na formatura dela em dezembro. Aí eu pensei, nossa, recém começamos a conversar e já é um convite para uma formatura, né? Aí eu falei, não, vamos ver, né? Não tem outra pessoa, a gente está conhecendo agora, tem outras amigas. Não, eu quero você. Então tá, eu vou nessa festa. Então a gente começou a conversar e todo final de semana comecei em Cascavel. Aí a gente começou a ir na casa dela, almoçava, às vezes quando dava, posava lá. E eu lembro que uns dias antes eu pedia namoro, era o aniversário dela, dia 1º de junho. E a gente foi numa pizzaria, né? A gente conversava por MSN, bastante por telefone. Mas era pouco, assim, o tempo que a gente conversava, na base de três horas, duas horas, entendeu? E quando cansava uma orelha, a gente passava para a outra. Quando cansava as duas, a gente colocava muito a vossa. E assim ia, né? E eu lembro que foi difícil para mim mesmo, que eu lembro, foi quando eu fui pedir ela em namoro. Essa parte, eu lembro que eu falei para ela, assim, pedi ela em namoro e tudo. E a parte difícil era sempre falar com os pais, né? E meu sograno tem um jeito de bravo, né? É baixinho, mas tem uma carinha de bravo. E eu pensei, mas como que eu vou falar com ele? Então sempre tendo o pai, sempre falando algumas ideias, a gente também, os amigos, tem umas ideias para conversar com ele. E aí eu lembro que no dia do aniversário dela, eu não tive coragem de pedir. Aí fomos, né? Dia 6 do 6, que foi 6 de junho, foi o dia que veio a coragem. E aí eu comecei, né? A gente estava sentado no sofá, já era 11 horas, e eu esperei, a coragem não tinha vindo, ele sentado no sofá. Era meia-noite e nada, só conversando. Era 2 da manhã e nada. Quando era 3 horas da manhã, aí que veio a coragem para falar com ele. Aí eu pedi, falei com ele, né? Falei com a mãe dela também, essa amiga. Falei que a gente ia começar a namorar, que não estava se gostando, que havia autorização deles para a gente começar, né? E a gente começou a namorar, aí depois, em 8 meses de namoro. Até ele falou assim, ele falou assim, ah, tem certeza disso, né? Vai dormir, que estava quase dormindo no sofá. O soco ainda tirou uma casquinha de mim lá, né? Lá, né? Tentando falar bonito para ele e tudo, né? De repente ele fala assim para mim, é, Dion, você está cansado, vai dormir, amanhã cedo a gente conversa. Falei, não, eu quero saber hoje. Aí tá, daí ele pegou, deu risada, né? A gente conversou, tudo certo. Aí eu falei que eu queria a gente ficar junto, não, não era brincadeira, não era só um namoro passageiro, mas sim para a gente casar, né? Moivar, casar. E aí demorou 8 meses. Passou 8 meses, aí a gente conversamos, decidimos, se moivar. Aí a gente falou com nossos pais, né? e aí os pais deles ficaram super felizes, né? Os meus pais também, né? Aí a gente, a gente fez, decidiu fazer noivado, né? Se não, noivamos. aí antes do noivado, eu fiz uma surpresa pra ela. Ai, é verdade. É, eu fiquei sabendo assim, a formatura dela seria em dezembro, e ela se arrumou toda a formatura, e eu já tinha comprado as alianças. E daí, quando eu cheguei lá na formatura dela, tava cheio de gente, todo mundo, né? Se formando, tudo feliz, né? Uma banda aqui de Cascavel, bastante famosa, ia tocar. E... E eu peguei, né? Conversei com o pai dela, conversei com a mãe dela, falando o que eles achavam de eu pedir a Jéssica em casamento, na formatura, no palco, né? Aí a gente conversou, eles concordaram, até eu esqueci as alianças na casa dela, nós tava lá na Copavel, onde foi a formatura, ela foi correndo, pegou o carro, enquanto ele foi lá buscar as alianças, eu fui conversar com o pessoal da banda. Aí eu conversei, eles liberaram, né? Pra mim pegar, autorizar eu a pegar o microfone, fazer uma declaração pra ela, pedir em casamento. You and me, it's all about you and me, it's just the way, it's meant to be. E aí, aí pra mim, aquele dia, né? Seja a Helena, prendeu todo mundo, qualquer aliança no dedo dela, ela marcou. acho que pra ela, pra mim, eu rezo a nossa vida. Ficava lindo também, externo fresco, é maravilhoso. E hoje chegou o grande dia, tão esperado. Espero que vocês estejam gostando da festa, porque foi uma festa que a gente fez com todo o amor, com todo o carinho. e essa festa, eu tenho certeza, que não vai ficar marcada só pra mim, pra Jéssica, mas eu tenho certeza que vai ficar marcada na vida de vocês também. E agradecemos a presença de todos os amigos e familiares, e boa festa, se divirtam! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Ficou legal? Ficou melhor, né, que antes.